Olá, sejam bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Pantanal. Mas antes de continuar, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos. No capítulo de hoje de Pantanal, depois de já ter feito as pazes com o Jove e ter aceitado a voltar com ele na fazenda de Zé Leôncio, Juma passa a dar mais liberdade para o seu marido e vai aceitar, inclusive, que ele sai em mais uma de suas viagens para tratar dos negócios do pai. Durante uma ida de Joventino até a cidade de Campo Grande, a menina onça aproveita que ficou sozinha e resolve ir até a sua tapera para ver como estão as coisas. Chegando na própria casa, Juma acaba encontrando o velho do rio no local e, muito animada, vai aproveitar para conversar um pouco com o guardião do Pantanal. Logo de cara, a garota diz para o seu amigo Joventino foi lá em Campo Grande resolver algumas coisas para o pai dele e eu vim ver a minha casa. Dessa vez, eu vim de barco, não vim de cavalo, não. Afirmando que Juma tomou a decisão correta, o velho vai dizer Você fez bem. Vindo a cavalo, você poderia magoar essa menina. Surpresa por descobrir que está esperando uma garotinha em sua barriga, Juma vai questionar Vai ser menina, velho? Confirmando, o homem sucuri vai dizer Vai ser uma menina sua filhota e eu vou estar aqui esperando por ela, como a gente já tinha combinado. Toda orgulhosa, Juma vai afirmar que irá cumprir sua promessa e que irá colocar o seu bebê para nascer pelas mãos do velho do rio. Feliz com a decisão da garota, o velho diz que não vai permitir que ninguém impeça e diz que o parto da filha de Juma será feito na água, assim como Maria Marroá fez o dela. Mudando de assunto, Juma vai questionar o velho se a onça que mataram na fazenda de Zeleôncio era sua mãe e tentando explicar o motivo de sua pergunta, ela vai afirmar Eu estou perguntando isso porque nunca mais eu ouvi ela esturrar aqui perto de casa. Acalmando a esposa de seu neto, o velho responde Não, Juma, não era sua mãe não. Quando mataram a pintada, a tua mãe não estava mais nela. Surpresa com a revelação, Juma vai querer saber onde está sua mãe agora e como sempre muito misterioso, o velho vai responder Para certas perguntas, não existem resposta mas você cuide muito bem dessa oncinha que você está trazendo na sua barriga. Ainda intrigada com o sumiço de Maria Marroá, Juma vai questionar Uma oncinha? Ora, será que a mãe vai voltar pra mim? Logo em seguida, o velho vai embora deixando Juma com mais perguntas do que respostas sobre sua mãe e sua filha. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários que nota que você dá pra Juma na novela Pantanal Você acha que Juma finalmente se acalmou e vai tentar parar de fugir da fazenda de Zeleôncio? Será que Juma vai ter mesmo a filha na beira do rio? Aproveite também e diga nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal Após uma longa viagem conduzindo os bois em terras pontaneiras os peões estarão retornando pra fazenda de Zeleôncio Liderando a boiada, Tadeu vai tocar o seu berrante e vai anunciar pra todos o regresso da comitiva fazenda de seu pai Dentro de casa, Zeleôncio escutará o som inconfundível de seu filho e vai ficar muito animado de que eles finalmente estejam de volta Já Maria vai notar a empolgação de Zefa ao perceber que Tadeu está de volta com os peões e vai incentivar a ex-funcionária a ir ao encontro de seu amado Encontrando com o patrão, Tiberio vai dizer Tá tudo aí, trouxemos o gado muito bem cuidado Percebendo a felicidade do rei do Pantanal em notar que o trabalho da comitiva foi bem feito Tadeu e Tiberio vão aproveitar o momento pra elogiar a postura de Zaqueu durante a viagem e vão ressaltar que o ex-mordomo deu conta de tudo como um verdadeiro peão do Pantanal Perto dali, chegando de Xalana Solano estará navegando rumo à fazenda de Tenório onde será contratado pra ser jagunço do pai de Guta Levantando suspeitas ele será questionado por Eugênio quanto ao seu destino e ao revelar que está indo pra casa do vizinho de Zé Leôncio ele vai escutar o xalaneiro dizer Os peões que tiveram com ele lá não deram muita sorte na vida não A fazenda dele é conhecida como Retiro Pouca Boia não é à toa não Evitando dar explicações Solano responde Eu estou atrás de emprego moço O que for de comer eu resolvo depois Eugênio até vai tentar fazer novas perguntas pro homem mas quando perceber que ele não é de muita prosa o xalaneiro vai encerrar o assunto e avisa que em breve eles estarão na fazenda de Tenório Mais tarde, assim que a xalana encostar no porto Solano irá pra fazenda do grileiro que irá recebê-lo de braços abertos Logo de cara, Tenório vai mostrar pro rapaz onde ele irá dormir e na primeira conversa entre os dois o pai de Guta vai avisar Aqui você vai ter que responder muitas perguntas Então é bom você não dar muita trela pra conversa Ressaltando que o Jagunso precisará de um disfarce pra viver no Pantanal Tenório avisa De qualquer forma, pra todo mundo você veio até aqui pra ser peão pra ajudar os meus filhos na lida Concordando com o patrão Solano vai dizer que irá seguir conforme o combinado Seguindo com as próximas orientações Tenório fará questão de ver pessoalmente a arma que o rapaz trouxe pra executar o serviço no qual foi contratado Ao ver o objeto na mochila do rapaz o fazendeiro vai afirmar No meu tempo não tinha dessas coisas Sem enrolação, Solano vai dizer O senhor tem que me dar o nome dele e onde eles vivem O resto pode deixar comigo Com sede de vingança, Tenório vai responder O Zé Leôncio é o dono da fazenda vizinha Ele tem três filhos Tadeu, Joventini e Zé Lucas Percebendo que está faltando mais gente O Jagunso pergunta quem é a mulher que ele precisa matar E explicando, o pai de Guta avisa É a Maria Broaca Mas de um tempo pra cá, atende só por Maria Eu quero que ela seja a primeira Ele e um peãozinho chamado Alcides Ele dormia nessa cama aí que você vai dormir agora Solano então pergunta se o patrão tem pressa em concluir o trabalho E logo Tenório afirma Sem pressa, mas eu quero que você faça esse serviço direito Concordando com seu novo patrão O forasteiro conclui Nós só precisamos acertar quanto vai ser pago por cabeça Essa Maria e o peão não é tão difícil Mas o fazendeiro e os três filhos não vai ser fácil Conversando com sua família sobre a chegada de Solano Tenório vai afirmar Vocês precisam ter aqui um peão de verdade Eu contratei essa tarde pra dar uma ajuda Surpreso com a atitude do fazendeiro Marcelo vai dizer que ele e os irmãos estavam dando conta do trabalho Mas desdenhando, Tenório diz Estavam nada Vocês pensam que criar gada é igual criar galinha? O nome dele é Solano Ele tá descansando da viagem Amanhã, Marcelo Você dê as orientações pra ele na lida Já aceitando a decisão do pai Marcelo diz que se for um peão de verdade Até será bom pra ajudar no trabalho Mas conhecendo o pai como ninguém Guta vai ficar desconfiada De que tem algo de estranho nessa contratação de Tenório Prestes a dormir com o marido Zuleika vai querer saber mais informações Sobre o homem que Tenório contratou Evitando responder O fazendeiro afirma que era apenas um peão Que apareceu procurando trabalho em suas terras Assim como Guta Zuleika também vai ficar muito desconfiada Do fato de Tenório ter contratado um funcionário Sem do nada E sem ter muitas informações do rapaz Logo cedo no dia seguinte Solano vai começar a escutar o plano Para qual foi contratado E vai acabar fazendo a sua primeira vítima Enquanto caminha pelo Pantanal Para conhecer a região O jagunço vai acabar avistando Zé Lucas Que resolve sair para cavalgar sozinho Depois de um novo embate com o pai Montado no cavalo Zé Lucas vai ser atingido por um tiro Sem saber nem de onde veio E ao cair no chão Vai implorar por ajuda dizendo Socorro! Alguém me acuda! No final do capítulo Zé Lucas vai desfalecer Enquanto vai fechando seus olhos Ele vê uma figura misteriosa Arrestando seu corpo ao longo da mata Esse foi o resumo de hoje Da novela Pantanal E para não perder os próximos capítulos Não esqueça de se inscrever em nosso canal E ativar as notificações 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 E ativar as notificações